Agora só falta um detalhe pra terminar de decorar o meu ateliê. E claro que é a estrela da minha árvore. Ai, cadê a estrela? Não tenho uma estrela pra minha árvore de Natal. Criativos, bem-vindo de volta ao meu ateliê. Aqui já estamos no clima de Natal. E essa é a minha época favorita do ano. E a minha árvore precisa de um detalhe muito, muito especial, que é a estrela. Mas com um pouco de cerâmica plástica, podemos solucionar esse e muitos outros problemas. Vamos criar a melhor estrela pro topo da minha árvore. Prestem muita atenção nos materiais que vamos precisar. Cerâmica plástica das seguintes cores. Rosa, azul, preto, branco, roxo, marrom, vermelho, verde e amarelo. Uma ferramenta pra esculpir. Arame pra fazer a estrutura dos personagens e da estrela. Papel alumínio e alicate. Vamos lá criar! Passo número 1 Criar a estrutura da estrela. Vou pegar o arame e fazer a forma dessa maneira. Quando já tiver uma estrela assim, vou fazer estruturas menores pra encaixar os personagens. E uma curiosidade, sabia que antes de inventarem as luzes de Natal, as árvores eram decoradas com velas e maçãs? Pois é! E depois inventaram as luzinhas de Natal, as bolinhas de Natal, a estrela e os laços que representam a união entre a família e os entes queridos nessa época de sonhos e de felicidade. Por isso, essa é a minha época favorita do ano. Passo número 2 Cobria a estrutura de arame com papel alumínio e cerâmica plástica. Você sabia que a estrela de Natal, como a que estamos fazendo hoje, surgiu nas Filipinas? Sim, é verdade! Na época do Natal, eles usavam lanternas em forma de estrela de cinco pontas que iluminavam a entrada das casas. E daí surgiu a inspiração pra fazer uma estrela de Natal. Vamos esticar bem a cerâmica plástica pra cobrir toda a estrutura. E aí, nossa estrela tá pronta! Agora vamos criar os personagens que vão ficar na estrela. Vou fazer o Bob Esponja e o Patrick. Pego um retângulo de cerâmica plástica e eu vou dar a textura de esponja. As laterais são onduladas. Primeiro fazemos a boca dele, com esse meio círculo. E agora vamos fazer as bochechas com dois círculos, dessa forma. Agora pode criar o nariz. E os olhos farei desse jeito. Um fica aqui e o outro aqui. Depois faço os dentes. Pego o azul celeste pra fazer os olhos. Coloco um aqui e o outro aqui. E agora com o preto faço as pupilas. E com o branco faço um brilho. Desse jeito. Aí faço os cílios. E depois faço a textura de esponja do nosso amigo Bob. Agora tenho que fazer a roupa dele. Vamos cortar pra ficar bem retangular. Agora com o marrom farei a famosa calça quadrada. Agora vou colocar ele na estrutura. E pra isso vou separar essa parte da roupa dele e fazer um buraco embaixo pra poder colocar com mais facilidade. Depois faço esse detalhe pra ser o colarinho da camisa. Dessa forma. Aí faço uma tirinha preta. Amasso um pouco. E faço furinhos pra fazer o cinto da calça dele. Agora com o vermelho faria a gravata. Faço um círculo. Amasso. E coloco aqui. Depois faço um losango. E coloco embaixo. Agora vou fazer os pés dele. Primeiro faço uma tira. E depois corto na metade pra ter os dois. Faço os sapatos com a cerâmica preta. Faço um primeiro. E depois o outro. Pra fazer a parte de baixo da calça. Coloco um pedaço de marrom assim. E com o branco. Faço as meias. Agora com o amarelo. Faço as mãos. Primeiro separo o dedão. Depois com o estilete. Faço marcas imitando os dedos. E aí tá pronta a escultura do Bob Esponja. Pra fazer o Patrick. Vou usar a cor rosa. E começamos fazendo uma forma de uma gota. Depois. Faço os braços em forma de cone. Pra fazer os olhos. Farei formas ovais. Com a cor branca. E com o preto. Farei as pupilas. Faço a boca. E outros detalhes. Agora pra colocar na estrutura. Vamos cortar a forma de gota que fizemos na metade. Desse jeito. E também corto um pouco de cerâmica verde na metade. Pra ser a bermuda do Patrick. Agora vou fazer essa forma super simples. E depois vou cortar no meio. Pra obter dois cones. Vou fazer um cilindro. E cortar na metade. Aí vamos fazer assim. E agora coloco nos arames. Vamos fazer dois orifícios. Pra unir as pernas à bermuda. Unimos bem as duas peças. E vou fazer esse detalhe na bermuda dele. E todos esses pontinhos que o personagem tem pelo corpo. Vamos fazer as sobrancelhas. E com a cor roxa. Farei a estampa da roupa de banho dele. Agora sim temos os dois personagens. Falta o detalhe mais importante. Dar um toque natalino aos dois. Vou fazer dois gorros de Natal. Pro Patrick farei um cone vermelho. E com um branco farei uma tira. Pra colocar ao redor. Vamos tirar um pedaço de cerâmica plástica. Pra colocar o gorro. Agora vou fazer outro cone. Mais amassado. Pro Bob Esponja. Mas ele vai ser diferente. Pra poder encaixar bem no formato da cabeça do Bob Esponja. Agora sim. Terminamos. Tcharam! Nossa estrela já tá quase. Quase pronta. Agora só falta ir pro forno. Onde ela vai ficar por apenas 20 minutos. Não esqueçam que se sua escultura for de massinha. Não coloquem no forno. Porque senão ela vai derreter. E lembre-se de pedir ajuda a um adulto. Agora sim nossa árvore tá completa. Aliás. Em pouquíssimos passos fizemos uma estrela super super incrível. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Pra eles também decorarem sua árvore de Natal. E mostre suas criações através da hashtag o Ateliê do Josué. Nos vemos em breve criativo. Um feliz Natal! 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 Obrigado.